Sim, eu sou muito feliz de voltar aqui em Tchigali, depois de uma invitação oficial de um clube que eu respeito muito, que se chama Rayon Sport Club. Eu sou muito feliz porque aqui é como uma casa. Eu não ganhei muito de títulos. Eu me lembro muito bem de cada final da Champions League, Reros Cup e Pitch Cup. E o meu clube na Uganda, o Vipers Club, é um time forte agora. Eu estou muito feliz porque você ganhou a Uganda Cup, a primeira liga. E agora, eu estou tentando preparar uma boa equipe para a Champions League. E eu estou muito feliz por ver o bom jogo com a equipe do Rayon. Ele atua os quatro elementos de grande nível. Eu acredito que o Rayon é muito forte como o Avon. E eu sou muito feliz porque eu quero construir um time forte. E eu sou muito feliz porque eu já ganhei ao exterior contra a Yanga. Um time forte em Tanzânia. Eu ganhei 2-0. Hoje eu fiz um muito bom match. Um grande derby. E eu sou muito feliz porque eu fiz o joelho do Jô. Eu não tenho chance, mas hoje eu fiz o joelho do Zemitan. E eu sou muito feliz porque o resultado positivo é uma boa performance que vai te assurrar. E é por isso que eu sou muito feliz. Todo mundo sabe que o meu estilo, eu gosto de jogar ofensivo. Eu não gosto de jogar defensivo. Eu tenho muita liberdade para o meu joelho. E é por isso que nós estamos tentando fazer uma boa performance. E é por isso que nós estamos tentando fazer uma boa performance. Você veio de nos dizer que você encontrou quatro ou três joelhos que estão à altura. E os quais, por exemplo? Você não conhece os nomes? Sim, sim. Eu prefiro não falar individualmente. Porque existem joelhos que eu não conheço bem. Mas eu estou muito feliz por falar de bons elementos hoje. Você é um grande match. Você tem um grande derby. E a minha equipe... Eu não perdi o Siza Mazzuc. Porque ele é blessé. Eu perdi o sílho de outros joelhos. Eu dou a chance para o Fabian, uma guardiã de buts, com um selo match. Você está ali. Você é um bom momento para fazer o joelho do joelho. Ele tem a chance para o joelho. Isso é por isso. De grandes clubes como o Rayon, como o Vipers, como o Yanga. E o Fuganier, cheque-mate. Esse é o meu objetivo. Eu estou contando. Porque é uma boa performance. A victória com nós é muito positivo. Obrigado. Obrigado por vir aqui novamente. Ok? Tchau, tchau. Tchau, meu amigo. Olá, meu amigo. Olá, meu amigo. Olá, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo.